Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais um dia aqui na filha de gado de Guilhermeiro, Pernambuco. Primeira filha de gado do ano, pessoal, em 2023. Eu ia deixar um forte abraço aí a todos vocês que se vêm apoiando. Eu ia deixar outro forte abraço aí ao amigo Zé Proop da cidade de Amargo, Pernambuco. Eu ia deixar outro forte abraço aí ao seu tócoo aqui da cidade de Guilhermeiro e ao filho dele, Itália. Eu só tenho a graça de ser sempre ajudando aí. Deixar um forte abraço aí a família dele, o seu tócoo e a táxi. Eu ia deixar outro forte abraço aí para a Mabel, pessoal. Vem me ajudando aí. Sempre me ajudando. A mulher guerriga sempre está me ajudando. Sempre podia estar ajudando. Mabel. Eu ia deixar outro forte abraço aí ao amigo Adriano, pessoal. Sempre está me ajudando também. E Adriano também vende, pessoal, pônes. E vende dope. E vende arnego dope, viu? Arnego dope e antidope. O contato aí eu vou deixar na descrição do vídeo aí, pessoal. Se tiver interessado, se eu entrar em contato. Deixa eu seguir o seu nadinho. Bom dia, seu nadinho! Não está o preço do gado, seu nadinho. Não está o preço do gado. Quatro duzentos, pessoal. Olha, seu nadinho. Quatro duzentos. Aí eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo, pessoal. Tanto dele, um dos outros. Tudo na descrição, hein? Quatro duzentos aí, ó. Ele está pedindo essa garrotada aí, ó. Seu nadinho, viu? Se tiver interessado, é só você rigar. É uma garrotada boa aí. Como vocês podem ver. Quatro duzentos é a pedida, pessoal. Segui para o próximo aí. E, ó. Vou pegar a garrotada. Não está essa garrotada, meu patrão. A dois oitocentos. E esse maior? Quatro mil maior. Esse maior aí, pessoal. Quatro mil. O resultado, dois oitocentos. Bom. Boa na pedida. A garrotada boa de recria, né? Boa de recria. Deixa eu ir para frente para pegar a imagem maior para vocês verem. A garrotada boa. A garrotada de primeira aí, ó. Deixa eu seguir aí, pessoal. No próximo acurrar. Deixa eu seguir no próximo acurrar aí para ver quem tem esse outro gado aqui, ó. Tem mais um gado aqui. Como a gente está vendo. Mas não tem ninguém. E para informar o preço, esse gado. Não estou vendo ninguém. Não, para informar o preço, não. Ela está de boa também para recria, né? Ela está de jeito nenhum. Mas não tem ninguém para informar o preço, pessoal. Eu vou seguir aqui, ó. Se eu encontrar o dono, eu venho informar o preço para vocês. Tem outra garrotadinha aqui, ó. Mais pequena. Eu não sei se já foi vendido essa garrotadinha ou não. Pois não tem ninguém. É mais pequena. O valor deve ser menos. Deixa eu seguir aí. Para ver se entre os proprietários aí da... Da garrotada aí. A propriedade tem muito... Muito... Gado, mas tem o... É seu, Patrícia? Esse gado? É não, né? É não. É digno, pessoal. Se eu conseguir formar o preço. Tem uma mamãe que está negociando aqui. Eu não gosto muito de atrapalhar também, não. Vamos ter essa garrotadinha, meu patrão. Aí. R$2.650. R$2.650, pessoal. O preço aí, ó. R$2.650. Aí. Muito boa. Olha o idade aí racial bom aí, ó. Para você que fez sua regria. R$2.650. Boa na medida. Veja. É bom aí. É isso aí. Eu pensei que na feira ia dar mais boa aí hoje. É. Deu pouco gado, né? Deu pouco gado. O gado na feira. Mas tá bom. Tá bom. Feira sempre é assim, hein? É, sempre é assim. É alto e baixo, né? Valeu. Obrigado. É valente aqui, ó. Aí. É valente. Olha. É valente. É valente é regra. Deixa eu chegar aí. Para vocês aí. Bicha valente. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir. Deixa eu deixar essa bicha valente aqui. Para ficar. Para o gado. Dá muito buracão nessa lata? Tá não, né? Senhora, meu patrônico. Tudo bom, né? Então, tá agarrotadinha. Mas já foi vendido. E o menino tá ali. Com certeza. Com projeto. Essa garrotadinha. É a parte dos boi, pessoal. Meu Deus. 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 De 11 mil. Esses dois maiores aí, pessoal. 11 mil reais aí a pedida. Os dois maiores. Esses dois que tá vindo aí. Deixa eu seguir aí. Também não gosto de formar preço, não. Aí eu nem pergunto mais. Já perguntei várias vezes. E o dano saiu. Não tá. Eu já tô ensinando já, né? Já tô ensinando o vendedor. Deixa eu descer aqui para pegar o preço do gado aqui. Aí, pessoal. Quando eu vou chegando assim nos corralhos, os donos não gostam de dizer o preço. E sai tudinho. Deixa o gado assim. Deixa o gado aí. Sai e deixa o gado. Para eu não perguntar o preço. Muita gente não gosta de formar e sai. Para não dizer o preço. Guga hoje tá com uns boi bons aí, ó. Guga tá com uns bichos bons aí hoje. Vamos ter esses boi, Guga. A 5,3 mil. A 5,3 mil, pessoal aí. Gosta o... Bastante de bicho bom aí, ó. Homem e Guga. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Fudeu. Não, 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 não. Não, 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 ninguém vai você não. Pode olhar lá. Pode olhar lá. Ali, se eu quiser tirar do meu filho. O meu cachorro. Cheguei para cá. Cheguei para cá para entender. O meu cachorro. O gado. Deixa eu continuar. Tem uns boi grande aí também, ó. Boi para... Deixa eu continuar. A pessoa mostra no tal, ou seja, é a pesquisa do gado. Algumas pessoas gostam de formar o preço, o Fernando. Tem também que gosta de formar o preço errado. Não gosta de formar o preço certo. Tudo bom, né? Boa bola de hoje. Vamos lá, rapaz. Segui aí para o Selvado, pessoal. O Selvado está com uma garrotada aqui boa também. Olha lá, patrão. O Selvado está com uma garrotada boa aqui, ó. Deixar o contato aí, pessoal, na descrição do vídeo, né? Bora, Selvado. Contar o preço de essa garrotada, Selvado. Boa. A R$3,200, pessoal. Boa, mãe. Deixa eu mostrar para vocês aí. Boa. Boa toda. R$3,200. A R$3,200 aí, ó. E essa é a R$2,60. Selvado, pessoal. Está aí a funda que está na descrição do vídeo, né? A R$2,60 aí, essa aqui, ó. Boa também. Aí. Se ele não vender na feira hoje, a R$2,60 aí tem preço, né? O Selvado tem preço. Ele sempre está vendendo os animais aí. Preço de qualidade é bom. Preço dele. Para venda, né? Tem aqui o seu... Seu Marciano. E, ó. Boa, seu Marciano! Deixa eu ver isso. Deixa eu ver. Guarda, seu Marciano. Eu vou deixar todos os contatos já na descrição do vídeo, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Boa, seu Marciano! Deixa eu ver o Marciano aqui para ver esse lugar dele. Está fechando a porteira aqui. Opa, meu patrão! Como está o preço ligado, meu patrão? R$2,800. R$2,800, pessoal. Sou Marciano aí, ó. R$2,800. Deixa eu dar uma mexida aí para a gente ver melhor. R$2,800 aí, ó. Seu Marciano. A gente vai ter essa brincadeira, né, pessoal? Não está na descrição do vídeo aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver uns bichos aqui. Deixa eu descer aí. Devagar. Para mostrar para vocês. Se tivermos água animais aqui. Bora, galera. Encerrar o vídeo aí, pessoal. Vou encerrar. Vou agradecer a todos vocês aí. Vou encerrar aí, pessoal. Agradecer a todos vocês. Até a próxima semana. Deus quiser. Valeu. Fique com Deus. Faltar abraço. Arradão.